No estado do Piauí, esse tipo de infração lidera junto aos condutores de moto. O capacete é item de extrema segurança individual, mas é muito negligenciado. Em Parnaíba, a Polícia Rodoviária Federal tem realizado ações de coibição e conscientização. Contudo, cada um deve cuidar de si, fazendo uso do equipamento de segurança individual. A Polícia Rodoviária Federal divulgou os números referentes aos esforços de fiscalização de trânsito durante o primeiro semestre de 2021. A quantidade de veículos fiscalizados chegou a 119.727. Já o número de pessoas fiscalizadas foi de 108.685. Foram lavrados 32.878 autos de infrações de norte a sul do estado. A PRF lavrou 7.220 autos de infração em condutores de motocicletas por não uso do capacete de segurança, se tornando o estado que mais atua por esse motivo. Elane Reale é chefe substituta da delegacia da PRF em Parnaíba e falou sobre os dados divulgados. Agora nós temos notado, inclusive agora nas férias, um aumento considerável do movimento. Ou seja, se já era preocupante com essa redução mínima, agora a gente acha que o fluxo aumentando, pode haver mais infrações e, consequentemente, também mais acidentes. A chefe informou sobre o número de infrações registradas em Parnaíba e o valor da multa para quem não respeitar a lei. Tem um número alto também de infrações, cerca de pelo menos 550 a 600 infrações só no começo do ano de questão de capacete. O não uso de capacete do condutor e também do passageiro que está sendo transportado. É uma multa gravíssima, no valor de R$ 293,00, né? Então, isso, quando tem o condutor e o capacete, são duas vezes essa multa. Elane falou sobre a importância de usar o capacete, item de segurança que ajuda a salvar vidas e diminuir o risco de sequelas em acidentes. A gente sabe que o capacete, assim como o uso do cinto de segurança, é mais um processo, um item de segurança. A gente vê nos acidentes como o capacete, às vezes, pode salvar vidas, assim também como o cinto de segurança, o dispositivo de retenção, né? E as pessoas, eu acho que simplesmente é pela questão do comodismo, né? Nós temos, diariamente, nas nossas equipes, comandos de fiscalização de motocicletas para tentar reduzir os números de acidentes com motocicletas. Então, nós fazemos toda essa questão de fiscalização de capacete, do uso de capacete, do uso dos retrovisores também é muito importante para a pessoa conseguir se localizar, ver se não tem nenhum veículo perto. Então, a questão também dos retrovisores e outras questões de equipamentos obrigatórios também.